Mas, Major, o que é que tá acontecendo com esse povo? Você anda falando assim, vamos buscar mais um, vamos buscar mais um. Oxê, tu não sabe não, Desano. É aquele menino da Lagoa Preta que de hora em hora ele traz mais um pro grupo do 13, rapaz. Tá se manchando, o outro lado tá se acabando, Vamos buscar mais um, o povo tá pulando, Vamos buscar mais um, o povo tá mudando, Vamos buscar, vamos buscar mais um, o povo tá animado, Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um. Vamos buscar mais um, o povo tá pulando, Vamos buscar mais um, o povo tá mudando, 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 O povo tá vindo, tá rindo de um em um, vamos buscar mais um, o povo tá Tá vindo de iruınu O outro lado, tá se manchando O outro lado tá se acabando Vamos buscar mais um Vamos buscar mais um, o povo tá animado, vamos buscar mais um, vamos buscar mais um, vamos buscar mais um.